Olá, eu sou o Cabo Catone, hoje dia 18 de setembro de 2018, aproximadamente 11 e meia da manhã, um dia de sol, calor, bastante calor já está fazendo, deve estar por volta dos 30 graus, e a gente vai fazer um treinamento de busca e captura em uma área residencial aqui da cidade de Jaraguá do Sul, o cão Eros, pastor belga, Malinois, a gente vai iniciar, esse treino aqui de hoje, ele tem um diferencial, o figurante, ele veio daquela direção, é uma área onde ele nunca chegou a transitar, ele veio daquela direção, seguiu até para trás daqueles condomínios lá atrás, então o veículo dele foi deixado, ele foi deixado ali atrás da rua principal, passou por aqui, desceu e ele está escondido ali numa obra, eu não sei exatamente qual que é a obra, mas ele está escondido em uma obra ali, o trabalho que a gente vai fazer aqui é soltar o cão nessa região aqui, praticamente na metade, no meio do trajeto, do figurante, o vento, antes estava ventando, o vento vinha de lá para cá, então ainda eu sinto o vento vindo de lá, a gente vai soltar o cão aqui, com a apresentação do artigo de cheiro, para verificar qual o trabalho que o cão vai fazer, se ele vai buscar ir contra o vento naquele sentido, pode ser que ele vá para lá, chegue até onde o figurante foi deixado, depois não tenha mais odor para frente e retorne, ou pode ser que ele já pegue para cá e siga em sentido ao caminho que o figurante fez, então a gente vai fazer esse teste agora para ver qual vai ser a atividade do cão. O figurante é o soldado Freitas, o artigo de cheiro coletado, o odor coletado para apresentação para o cão é uma luva que o Freitas usou há pouco tempo. Sempre é muito importante luvas, porque a fita, a guia, né, longa, ela pode queimar a mão, vocês podem ver que a luva está toda rasgada já, já está na hora de trocar, por causa da fita. Essa fita que eu estou usando aqui é uma fita importada, uma fita melhor, daí essa aqui não queima a mão, a outra que eu tinha queima menos, né, esquenta menos, a outra que eu tinha esquentava mais. Importante levar água, ainda mais num dia quente como hoje, pode ver que o cão nem iniciou a atividade e já está bastante, com bastante calor. Espera, água. Que bom dar uma água, refrigerar ele um pouco antes de iniciar. Que bom dar uma água, refrigerar ele, Vamos lá. O motivo de cheiro é essa luva. Essa é uma guia de 5 metros, comprimento bom para se trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse ali já treinou, agora vamos com ele. Vamos lá. Dá para ver que ele já está tracionando bastante. É do odor desprendido do corpo do figurante e não em cima do rastro que ele deixou. Agora a gente já está numa área pavimentada, então praticamente não ficou rastro deixado. O cachorro vai buscar se orientar pelo odor desprendido do corpo do figurante. Vamos lá. Vamos lá. O asfalto está muito quente agora. Você pode ver que o cão até evita de andar no asfalto. O asfalto está bastante quente. É uma situação que num passeio não é interessante praticar, né? Mas muitas vezes as nossas ocorrências podem acontecer nesse momento, nesse horário do dia. E aí não tem o que fazer. Porque a gente tem que operar. E aí não tem o que fazer. É importante o trabalho que é feito com a guia. O manejo da guia é muito importante. O manejo da guia é muito importante porque se tem a sensibilidade sente o cachorro trabalhando. onde ele te dá uma negativa socialização com outros animais é muito importante também. Podem ver os cães, principalmente cães em residência, tendem a se apresentar agressivos com outros cães que estão passando na rua. E o cachorro tem que estar trabalhando focado na atividade e não dispersar para a agressividade dos outros cães. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Toma aí! Ok Ok Então aqui vocês podem ver mudança de comportamento O figurante disse pra mim que ia Ficar numa Obra E na verdade ele Agora eu acabei de ver ele Ele tá ali em cima desse rancho Isso é pra ver que a gente tem que confiar no cão Fazer a leitura certa O figurante tá ali em cima E agora vocês vão ver Como o cachorro se comporta numa situação dessa Ele já me deu a indicação de que tá no alto Se fosse numa situação de ocorrência Agora ele viu Fez a indicação Vai descendo figurante Desce figurante Tem que ser um pequeno E aí E aí E aí E aí Bom garoto, tremendo, tremendo, tremendo Isso, muito bom, show de bola É difícil, não tem nada de fundo, mano Pois é Eu não consegui entrar, eu só vi aqui Eu não consegui entrar E garoto